Aplausos 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 Obrigado. 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 Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! 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 O que é isso? Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Aplausos 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 Boa noite! 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 O que você acha? Aplausos 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 A CIDADE NOVA 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 Aplausos 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. 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 Boa noite, senhoras e senhores. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL